E o verão, daqui pra frente os tempos serão outros, eu tenho certeza porque amamos as chuvas, gostamos de uma casinha de palha que você tá aí no interior, lá no seu povoado, curtindo aquela chuvinha caindo, mas o verão, o desprendimento pelas conquistas serão bem maiores, tá? Tenho certeza disso, vamos acreditar nisso daí, vamos lá. E o nosso zap zap tá aí, 99971249, esse nosso zap zap, você pode mandar imagem, cumprimentar as pessoas, fazer esse contato com a emissora, pra saber como é que tá chegando a nossa imagem digital, cristalinda aí, pelo Maranhão afora, tudo isso você pode fazer. E já começou a acontecer, ó, manda um alô para a Lurdinha de Barreirinhas, ó, a nossa terra dos lençóis, olha aí, ó. Lá vem a terra dos nossos significativos lençóis, que é uma das relíquias do mundo, né? Nossos queridos lençóis, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Natasha, Júlia e Márcio de São José do Ribamar, a terra dos milagres, a terra abençoada pelo padroeiro do Maranhão, São José de Ribamar, né? Não, que legal. Vamos a mais rápida aí, Zé Cirilo? Manda um alô para nós, atleta da Escolinha PSG de Chapadinha. Estamos ligados no seu programa. É um interiorzão aí, ó, bombando aí, né? Mostrando realmente essa interação, esse contato que nós temos cara a cara com você. Mais app, manda um alô para nós, Bárbara Cecília e Asmin Ribeiro de Barreirinha. Manda o seu programa. A juventude ligada com a gente, tudo bem? Paz no coração de todos nós, né? Ora, vamos abrir o nosso programa de hoje, porque ainda tem arraial até o dia 6 de julho, né? Aqui no IPEM foi prorrogado o governo do estado, o governador foi lá no Twitter de 6 de julho. Por quê? Um sucesso, né? E no interior do estado também, não fica fora o interior do estado com as suas conquistas, né? Com tudo que nós temos direito de fazer com que as pessoas sejam bem mais felizes aí nesse rincão maravilhoso. Vamos lá. Arraial, na cidade de Itapecuru, só podia ser quem? Só podia ser Tiago Negreiros, né? Não, o Tiago Negreiros, ele hoje passou a ser, digamos assim, aquele nosso repórter aqui do programa do Zé Cirilo, mandando matérias do interior do estado, mostrando que, na verdade, nós temos condições de ter aquela galera linda, bonita, que gosta de televisão e sabe fazer televisão como poucas pessoas. Quer ver? Vamos lá. O repórter Tiago Negreiros, com a STV Comunicação, nos enviaram o resumo dos dias de festejo de lá. De onde de lá? Daí de Itapecuru e toda essa região de Itapecuru que está ligadinha com a gente. Joga no ar, confira na TV, vamos lá. Iniciando as comemorações juninas em Itapecuru-Mirim, Nesta última quarta-feira, dia 26, aconteceu a abertura do Arraial São João do Coração, que vai até o dia 30, com noite de muita alegria, festa e descontração. Na noite de abertura, várias atrações folclóricas fizeram animação do público que compareceu em massa. É muito bom, até porque as apresentações que nós tivemos, a maioria foram dos serviços ligados à assistência social. Isso é muito bom, porque além de envolver as crianças e os jovens, os adolescentes, também faz com que eles sejam prestigiados aqui nesta noite. A festa contou com a presença do prefeito Miguel Lauande, acompanhado da primeira-dama, Tereza Lauande, além de vereadores e secretários municipais. É o terceiro São João do Coração, que a gente realiza. É a importância para a cultura de nosso município. Como você vê, tem várias apresentações culturais. É o Cacuriá, é o Bumba Melboi, é a quadrilha, é o tambor de crioula. E isso faz com essas questões a gente venha a voltar a ter mais esse povo, os jovens participando disso daí. Agora, a mesma apresentação do tambor de crioula em Santa Rosa, você pode ver que entre os adultos tem muitas crianças que estão se envolvendo e não deixando essa cultura também deixar o pai passando para o filho. E aí, a gente sabe também do movimento que traz para a cidade, para os barraqueiros, né? É uma renda a mais, todos os barraqueiros, são em torno de 65 barraqueiros hoje aqui trabalhando. Então, isso é uma renda também, são cinco dias de São João. E a gente fica feliz em estar contribuindo, né? Claro, com o apoio total aí de nosso prefeito. Se apresentaram no Corredor Junino, Quadrilhas, Dança Portuguesas, Cacuriá, Carimbó e o Bumba Melboi de Nina Rodrigues, onde abrilhantaram a primeira noite de Arraial. O vereador Nilcinho fez questão de participar da abertura da festa e ressaltou a importância das manifestações culturais do nosso município. A gente tem que parabenizar ao povo e ao prefeito Miguel, que apesar da dificuldade, tem enfrentado uma dificuldade muito grande financeira, mas com a força de vontade que tem, com o espírito que tem, fez estar fazendo um belo arraial. Hoje a abertura não ficou devendo nada. E nós estamos aqui como parlamentar para prestigiar tantas brincadeiras folclóricas e a gente parabeniza tanto o prefeito, como o secretário Zeca do PT e o povo que recebeu esse grande presente, que é o arraial de coração do nosso município. O prefeito Miguel Alandi afirmou que a avaliação é positiva, a presença da população é a certeza do sucesso da festa junina e está feliz de proporcionar esse momento de diversão para a população itapecuruense. Nós estamos fazendo a manifestação, a apresentação daquilo que nós temos de bonito, de belo em nossa cidade, em termos de cultura. Então, é um momento exemplar para que nós possamos fazer essa apresentação para o Maranhão, enfim, para o Brasil e para o mundo, que nós temos uma fonte de cultura muito grande em nosso município. Música 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 Música